E ainda falando sobre educação, vem chegando o fim do ano e com ele a preocupação de muitos pais que têm filhos em escolas particulares. Porque por não existir um índice determinado para o aumento da mensalidade, os pais devem estar atentos aos reajustes praticados pelas instituições de ensino. Em Rio Preto, a faixa de aumento praticada pelas instituições será de 4% a 8%. Apesar de ainda não ter acabado o ano, alguns pais já se preocupam com a mensalidade escolar para 2018. É o caso do Matias. O empresário tem dois filhos matriculados em escolas particulares. E só a mensalidade de um deles vai ficar em cerca de 50% mais cara. De R$ 385,00, ela vai para R$ 586,00 no ano que vem. Todo ano, que sobe em média de 10%, no máximo 20%. Agora o deles, 52%, eu achei um absurdo, uma coisa complicada. Nesta escola particular em Rio Preto, o aumento na mensalidade foi um dos menores dos que estão sendo praticados nos colégios da cidade. 5%. A diretora explica que seria bem complicado aumentar mais, principalmente por causa da atual situação financeira do país. A gente vive uma crise econômica séria, uma recessão muito grande. Então, a postura da instituição foi repensar e levar em consideração tudo isso. O reajuste das mensalidades escolares não está vinculado à inflação, pois leva em conta os aumentos nos salários dos professores, além de outros itens como tributos, taxas de serviços públicos e material de manutenção. A orientação de especialistas é que, desde já, as famílias façam um planejamento financeiro para saber qual é a real situação. Em caso de endividamento, é preciso rever os gastos, mas nunca esquecer que a educação dos filhos é um investimento para o futuro. Primeiramente, deve-se fazer um diagnóstico, que é uma análise, como que está a situação financeira dessa família. Se ela estiver endividada e até, muitas vezes, inadimplente com algumas contas, então deverão ser cortados os gastos com foco na priorização dos estudos dos filhos. A educadora financeira ainda dá uma dica. Em alguns casos, é possível conseguir um desconto e até outro colégio mais barato. Então, tudo isso deve ser pesado, né? E, claro, a opinião dos estudantes, que são as crianças, os jovens, devem ser consultados. Caso necessário, essa mudança, deve ser conversado isso com eles, para não impactar no rendimento também. É exatamente o que Matias vai fazer. Juntando os dois filhos, vai precisar desembolsar cerca de 300 reais a mais por mês, só com a mensalidade, tirando outros gastos, como material, livros. Eu vou tentar ver em outras escolas, fazer um orçamento em outra escola, para ver o que vai ficar mais viável.